Música Chegou a hora de conhecer um pouco mais daquele filme que você adora Dessa vez vamos conferir os bastidores do filme Lincoln, lançado no ano passado A obra mostra os quatro últimos meses de vida do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln O aclamado diretor Steven Spielberg fez questão de que tudo remetesse à época em que a história se passa Que essa nação, sob o Deus, vai ter uma nova criação de liberdade Que o governo do povo, por o povo, para o povo, não vai periferir da terra Steven e eu fomos interessados em descobrir o Lincoln que a audiência não sabe Nós queríamos mostrar o lado do presidente do que era um pouco ambivalente Ele não era tão forte, ele não era sempre tão presidente E eu acho que a fotografia, principalmente Steven's estagi e Steven's camera work Que era muito mais restaigne, reflectia o lado humano do presidente do Lincoln Esse filme foi dirigido por naturalistic lindos O meu lenso está muito no fundo As escenas playam por longos períodos de tempo em um ângulo Eu só queria que as escenas existissem em tempo realmente real E se eu tivesse tido muito fofo, eu acho que isso teria levado a atenção De alguns pontos políticos muito complicados que o Lincoln estava tentando fazer Cenário, figurino e maquiagem contribuem na hora de transportar uma grande história para as telonas Lincoln's inauguration, that's a recreation of existing photo And Lincoln's deathbed So we all put tremendous amount of attention to details Not that other movies don't It just happens that we're making movie about something of significance Claro que para ficar bacana e bem realista A equipe precisou pensar em todos os detalhes Entre eles, a iluminação O filme se passa em uma época em que não havia eletricidade O filme se passa em uma época em que não havia eletricidade O filme se passa em 1860, então tudo foi lidado com luz de gás ou luz de óleo Se há windows na cena, minha luz iria para as windows Se há uma luz, eu iria criar uma luz de luz Mas imediatamente foi muito claro para mim que não deveríamos fazer qualquer mudança específica Nós deveríamos fotografar em uma forma mais bonita e elegante Então a fotografia foi apenas para gravar O ator Daniel Day-Lews recebeu um Oscar pela interpretação do presidente Ele pesquisou sobre a vida de Lincoln durante um ano inteiro Chegou até a incorporar o sotaque do personagem ao seu dia a dia A crítica foi só elogios Lincoln bateu recordes de bilheteria e indicações a prêmios Ficou a fim de assistir? Chama a galera, prepara a pipoca e curta esta superprodução Oh, isso se arrumou o fato de todo o tempo todo Não só dos milhões que estão no bondade Mas dos milhões que estão no passado Mas dos milhões que estão no passado Mais dos milhões que estão no passado Mas dos milhões que estão no Bergabar